A CIDADE NO BRASIL 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 E assim ficou pronto Hoje em mim chorando, lembro de nada que vá morrer Quero que não me diga, porque você soube Você sempre é tão bonita, agora sempre sei que eu já me importo Eu sou desamorado, que o negócio é a minha Eu sou desamorado, que o negócio é o negócio é o negócio é o negócio é o mesmo was Que eu amo sorriso Hoje eu me falo de mim, ó Que eu sei da minha vida e agora eu não estou só Eu tô aqui, eu estou em você, eu viado Hoje que me enxame eu não lembro do meu pai de mim, ó Vai me dar o seu, meu Deus que eu sou Eu tenho que dar o meu pai de mim, ó Manual to the world Eu tenho que dar o meu pai de mim Eu tenho que dar o meu pai de mim Vale, vale Obrigada Muito obrigado Iamente G demás Eu te amo Deinin�가 Branco y 붕 Pensando em te ver de novo Minha esperança e fantasia Nós me encontro Desenho o teu coração Eu pego em seu quarto Para dormir sempre te olhando E ao fechar os olhos me vejo te amando Por isso que eu acorde sempre chorando Hoje faz 365 dias Faz um ano que foi o seu se foi Refazer com o resumo do meu verdadeiro E construir o meu verdadeiro Porque tudo o que eu fiz foi pensando em nós dois A CIDADE NO BRASIL Eu te amo Por isso que eu fiz Casando em você, o maior é que nós, cair a melhor E hoje o tratou com a şurada e ficou A de novo, entendeu, tudo seja me Parabéns para você, é uma felicidade 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 Chora! Fala de todos! Vai, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Não, a verdade é que eu não quero que ninguém vá embora. Eu já não deixei ele trazer o bolo. Por isso eu não queria que trouxesse o bolo. A chaga do meu sério não é pra ninguém ir embora. A gente vai assaltar o bolo. Eu vou bem, a gente vai morrer. Mas antes de todo mundo sair e tal, eu já queria deixar aqui meus agradecimentos. Porque é o que eu tava falando pra minha amiga Jenny. Que hoje eu realmente só tive aqui o presente aos meus amigos. E há pouco tempo eu tenho descoberto isso. Que só as pessoas de verdade estão comigo. E as pessoas de verdade estavam aqui. Faltando um roliguinho aquele palhaço, né? Mas de verdade. Aqui estão a minha família e eu descobri há pouco tempo o que é uma família. É ter pessoas verdadeiras do seu lado que te apoiam. Se te julgam, se não te julgam, estão ali com você. Torcendo por você. Sem chorar. Eu não vou chorar. A a a a a a a a a. Vai, Zadeg. Vai, Zadeg. Vou porra, fachinha! Tchau, vai, tava. Não vai ficar. Vamos chorar. Vai ficar no âmbito, tá bom! Vai, tá no âmbito, tá no âmbito. E aí a gente chega a desanimar com algumas coisas, né? Quando a gente começa a batalhar, quando a gente começa a fazer o bem, parece que a gente já traiu mal, consequentemente. E graças a isso eu consegui reconhecer quem tá comigo de verdade, que são vocês, meus amigos. Então, obrigada por vocês terem aqui, saindo fazer parte da minha vida, de verdade. Chega a chorar, bate novamente. Chora, chora, maminha, chora, maminha, chora, maminha, chora, maminha, pode chorar. Chora, chora, maminha, chora, maminha, chora, maminha, pode chorar. Bota aí, Edão. Não sei, Edão. Eu vou cortar o pedaço de bota. Então, pensa aí. Aperta e continua. Chega. Não vou negar, você é meu doce de pé. Alves! Cadê o Alves? Não vou negar, você é meu doce de pé. Alves! Eu vou negar, você é meu doce de pé. Não vou negar, você é meu doce de pé. Alves! Não vou negar, você é meu doce de pé. Obrigado.